Se você tá precisando comprar um notebook, mas não sabe nem por onde começar pra escolher um, vem comigo que eu vou te dar umas dicas da hora hoje pra escolher o seu notebook. Antes de começar o vídeo, eu queria dar um recado pra você. No momento que eu tô gravando isso, o mercado de peças de computador tá com uns preços elevados e ele tá muito inflacionado. Então se você quiser comprar um notebook bom hoje, que vai durar pelo menos uns 3 anos, você vai ter que gastar no mínimo uns 3 mil reais. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que olhar no notebook, quando você estiver procurando ele, é o processador. Nesse vídeo aqui, eu vou dar uma focada mais em processadores Intel. Caso você queira que eu faça um outro vídeo falando de processadores AMD pra notebook, deixe nos comentários pra eu saber, tá? Inclusive, se você é do time vermelho e quiser uma recomendação ou uma dica pra processador AMD de notebook, procura os Ryzen 3000. Esquece processador AMD A, isso aí não vai dar bom não. Vai de Ryzen que é mais sucesso. Voltando agora pra questão da Intel, pra você fazer a escolha do processador ideal, você precisa saber o que as letras e números do modelo do processador significam. Atualmente pra isso, existem dois padrões. Esse padrão aqui, ele começa na sexta geração e vai até a décima primeira geração. Porém, ele é menos comum em processadores de décima geração e décima primeira geração. Já esse padrão aqui, ele começa na décima geração e vai até a décima primeira geração, que também é a última geração atualmente. No primeiro padrão, por exemplo, a gente tem o i5-8265U. O i5 é a marca do processador, você pode ter i3, i5, i7, i9, e se você não sabe sobre eles, em resumo é o i7 é melhor que o i5, o i5 é melhor que o i3 e o i9 é o melhor de todos eles. Depois, a gente tem o 8265U. O primeiro número ali significa a geração desse processador. Nesse caso, ele é de oitava geração. Ah, e caso comece com 1, quer dizer que ele pode ser ou de décima ou de décima primeira geração. Nesse caso, são os dois primeiros números. Um exemplo disso é, por exemplo, o 10750H. Os três próximos números são mais usados para identificadores. Geralmente, eles estão relacionados com a ordem de lançamento dos processadores. Ou seja, um 8265U é mais recente que um 8250U. Lembrando que esses três números não são bons para fazer comparações. E por fim, a letra sempre quer dizer algo. Eu vou deixar aqui na descrição um link para o site da Intel, que explica o que cada letra significa. No caso da letra U, ela significa ultra low power. Ela é uma letra exclusiva para processadores de notebook. Processadores com essa letra costumam ser um pouco mais fracos, mas eles também consomem menos energia. E isso acaba otimizando o uso da bateria do seu notebook. O que é extremamente essencial para evitar que a bateria vicie muito rápido. Outra letra muito comum para processadores de notebooks é H. Essa letra significa que o processador é mais potente que um U e ele também está sendo otimizado para funcionar bem em um notebook. Isso geralmente também vai encarecer o preço do notebook. No segundo padrão, a gente tem, por exemplo, o i5-1135-G7. O i5 a gente já falou, então vamos para a próxima parte. Aqui, os dois primeiros números são a geração do processador. Nesse caso, ele é de 11ª geração. Os dois próximos números, o 35 nesse caso, é o número de identificador que a gente já falou. E o G7 é a parte mais doida desse novo padrão de processadores. Esse final pode ir de G1 até G7 e ele serve para indicar a potência gráfica desses processadores. Onde G1 é o mais fraco e G7 é o mais forte. Ou seja, se você vai trabalhar com multimídia, edição de foto, edição de vídeo, você quer um notebook com um processador G7 no final. Agora que você sabe identificar um processador, vamos a algumas regras que eu sigo na hora de escolher um notebook. Tudo que não for da série, ou seja, i3, i5, i7, i9, esquece e descarta. Processadores como Quad-Core, Celeron, Atom, geralmente costumam ser muito fracos e não apresentar um desempenho legal. Então, por mais que o notebook tenha lá 8, 16 GB de RAM, ele ainda vai engasgar para fazer tarefas do dia a dia. A próxima regra é que qualquer processador que termine com a letra U antes da 8ª geração, não pega. Porque todos os processadores U antes da 8ª geração eram muito fracos e mal otimizados. Para você ter uma ideia, da 7ª geração para a 8ª é um ganho de quase 90% de performance. Então, você viu lá um processador de 7ª geração, o 7400U, esquece, esse notebook não vai ser legal hoje em dia. Eu sei que esse vídeo está muito técnico, mas, cara, se precisar, assiste de novo, pausa, volta, porque vai te ajudar muito. Continuando, se o processador que você está vendo tiver uma outra letra, no caso o i7-7700H, vale a pena você fazer uma comparação para saber se esse processador tem um desempenho legal. Com o que você compara? Um processador que eu gosto muito de usar para comparar é o i5-8250U. Ele foi um processador de 8ª geração para notebooks excepcional. O desempenho dele era absurdo. Ou seja, se o processador 7700H for mais fraco que o 8250U, esquece, esse processador já está batido e não vale a pena essa compra. Inclusive, comprar um notebook de uma geração muito anterior já é algo que você tem que pensar em esquecer, tá? Porque eles já estão ficando ultrapassados. A geração atual é a 11ª, mas um notebook de 8ª geração ainda é viável hoje em dia. A próxima coisa que você tem que olhar no seu notebook é para a memória RAM. E para isso, o mínimo que eu recomendo são 8 GB. Abaixo disso, o seu notebook vai sofrer com falta de memória e, dependendo do que você quer fazer, ele vai engasgar e vai travar. E caso você pretenda comprar mais RAM para o seu notebook no futuro, sempre pesquise para saber se aquele notebook tem um slot de memória livre. Algo legal de se observar nos notebooks atualmente também é que muitos deles vêm com uma memória RAM soldada. Ou seja, a memória RAM vai ficar lá para sempre, você não vai conseguir retirar ela. Ou seja, é sempre melhor você ter 8 GB de memória RAM soldado do que 4, porque aí se você for fazer um upgrade com um chip de 16, no caso de 8 GB você vai para 24 GB, e no caso de 4 GB você vai só para 20 GB, então você ganha aí uma performance. O processador e a RAM são os itens que eu considero mais essenciais na hora de você fazer a escolha do seu notebook. Os próximos itens agora, eles vão da sua necessidade e do que você faz no seu dia a dia. Placa de vídeo dedicada é quando o seu notebook vai ter um chip gráfico para que o seu processador não fique responsável por essa função, e aí o seu processador pode se preocupar com outras funções e ganhar mais desempenho no geral. Isso vai te ajudar principalmente para trabalhar com programas de edição, para jogar um LOLzinho ou até mesmo para assistir vídeos. Parece que é zoeira, mas não, isso ajuda para assistir vídeos. Principalmente se você quiser reproduzir um vídeo em 4K ou espelhando o seu notebook para a sua TV 4K. SSD ou HD, se você não sabe a diferença, eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal. O card desse vídeo está aqui, o link também está na descrição para você se aprofundar nesse assunto. Em resumo, um SSD é muito mais rápido que um HD, e isso vai ajudar o seu notebook nas tarefas do dia a dia, principalmente para carregar programas e até para o seu sistema iniciar mais rápido. Sabe quando você liga um notebook e ele fica lá que nem uma manivela? Então, com SSD isso não acontece. Quanto maior o espaço deles, mais coisas vão caber no seu notebook, afinal o SSD e o HD são responsáveis pelo armazenamento. E também é muito comum hoje em dia você encontrar notebooks com HDs e SSDs, para você ter o SSD cuidando dessa questão de iniciar o seu sistema mais rápido, e do HD só para cuidar do armazenamento de arquivos. Inclusive, se você não for comprar um notebook com SSD agora, procure saber se esse notebook tem um slot M2 para você poder fazer esse upgrade no futuro. Além disso, é importante saber se esse slot M2 aceita só M2, SATA, NVMe ou se aceita ambos. A explicação sobre esses modelos também está no vídeo de SSDs, que está aqui no card, está na descrição. Eu sei que todas as especificações que eu dei agora vão elevar muito o preço do notebook, e para algumas pessoas é um custo muito alto. Porém, eu sou completamente a favor de pagar mais no equipamento que vai durar muito mais tempo e ter muito mais qualidade. Afinal, você já está fazendo um investimento que vai ser um pouco caro. Então, investe um pouquinho a mais para ter algo que vai durar muito tempo, porque investir em algo que vai quebrar daqui a um ano ou ficar ultrapassado e utilizável é muito ruim. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo onde eu falo um pouquinho mais sobre notebooks gamer, como escolher um notebook gamer, deixa nos comentários para eu saber também. Bem, essa é mais uma Quarta do Falc. Se você for novo aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber novos vídeos. Deixa o like e favorita esse vídeo para ajudar na divulgação, e também não esquece de mandar esse vídeo para o seu amigo que está atrás de um notebook. Eu sou o Falc, e até uma próxima quarta. Se inscreva no canal.